visão e missão tem foco em ser agora nós vamos falar do que tem foco em ter que é o foco no ter foco no ter eu vou trabalhar o aspecto da ambição olha só que coisa interessante quando a gente traz o coach pra refletir sobre missão e perdão visão e ambição a gente traz porque pensa comigo seguinte da mesma forma que ele pode traçar metas com foco em ser e ele pode traçar metas com foco em ter ele também pode trabalhar a visão EA missão com foco em ser EA ambição e o papel com foco em ter depende do que ele chega verbalizando às vezes a insatisfação dele verbalizada é relacionado ao que ele tem muitas vezes ele pode chegar uma sessão para você falar assim eu não quero trabalhar meta mas às vezes eu fico pensando do que vale tudo que eu tenho do que vale tudo que eu fiz esse sujeito não está preocupado com ser ele está verbalizando e aí escuta atenta questões de dificuldade de compreensão Ok diretamente ligadas ao ter então o que vale o que eu tenho do que vale o que eu conquisto do que vale o que eu ganho do que vale o que eu faço questionamento tá focado porque ele tem aí se ele chega questionando o seguinte olha às vezes eu fico pensando qual é o meu papel aqui que que eu quero fazer aqui não confunda essa verbalização de quem eu sou aqui com o papel que eu faço aqui com esse papel que vem embaixo de ambição ele naturalmente nesse momento ele está está questionando o ser dele e isso está ligado a vi-zão E aí E aí E aí E aí E aí E aí